Eu falei, Swig velho, vem jogando vem, 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 joga a rapa pra uma louca E com o Swig tu já é bebê, vem Galera do Guido, o canal dos Paranês Vem pra cá novinha, senta aí, nossa paixona Cuja noite vai ser nossa, quero você bem grandona Já preparei a vodka e tequila, whisky e xondó Hoje vai ser uma loucura Abre a geladeira, pega o gin, coca cola Faz um drink interessante, faz novinhas, fica louca Hoje vai rolar festinha, aqui no meu barraco Quero ver todas as novinhas, descendo e jogando rabo Descendo e jogando rabo, descendo e jogando a rapa Quero ver todas as novinhas, descendo e jogando rabo Descendo e jogando rabo, descendo e jogando a rapa Quero ver todas as novinhas, descendo e jogando rabo Dá pra bater no paridão E joga rabo pra uma louca Vem com o Swig do JDB, vem Vem pra cá novinha, senta aí, nossa paixona Hoje a noite vai ser nossa, quero você bem grandona Já preparei a vodka e tequila, whisky e xondó Hoje vai ser uma loucura Abre a geladeira, pega o gin e coca cola Faz um drink interessante, pras novinhas, fica louca Hoje vai rolar festinha Aqui no meu barraco, quero ver todas as novinhas Descendo e jogando rabo Descendo e jogando rabo Descendo e jogando rabo Quero ver todas as novinhas Descendo e jogando rabo Descendo e jogando rabo Descendo e jogando rabo Quero ver todas as novinhas Descendo e jogando rabo Vem jogando a raba pra uma louca Nossa, fala ser essa amorena é um absurdo Ela é muito conteúdo Vai delícia, vai, vai Nossa, fala ser essa amorena é um absurdo Nossa, fala ser essa amorena é um absurdo Ela é muito conteúdo Vai bebê, vai, vai Vai lança, balança, balança essa potranca Vai lança, balança Vai lança, balança, balança essa potranca Vai lança, balança, balança essa potranca Eu falei swing, velho Let's go gal Vai lança, balança, balança Vai lança, balança Vai lança, balança, balança essa potranca Vai lança, balança Balança essa ponta Tá swing, vai Eu falei O swing tá diferente E contagiante Let's go, vel O swing vem Eu falei Hit Brasil É que ela joga sem esfuço M na treinada Você tem que respeitar Olha o que ela faz com a raba É que ela joga sem esfuço M na treinada Você tem que respeitar Olha o passeio de que toque Vai mãe, vai Eta manzona Tô sentando desse jeito O paizão se apaixona Eta manzona Eta manzona Tô sentando desse jeito O paizão se apaixona Eta manzona Tô sentando desse jeito O paizão se apaixona Eita manzona Eita manzona Tô sentando desse jeito O paizão se apaixona Faz o passinho do TikTok Que o swing do Jai tá diferente É que ela joga sem sus Ele na treinada você tem que respeitar Olha o que ela faz com a raba É que ela joga sem sus Ele na treinada você tem que respeitar Olha o que ela faz com a raba Eita manzona Eita manzona Tô sentando desse jeito O paizão se apaixona Eita manzona Eita manzona Tô sentando desse jeito O paizão se apaixona Eita manzona Eita manzona Tô sentando desse jeito O paizão se apaixona Eita manzona Eita manzona Eita manzona Tô sentando desse jeito O paizão se apaixona Vai delícia Regolação desse swing Fazendo o passinho do TikTok Vai bebê Vem pro swing do Jai Vem mãe Estourou Vem pro swing do J.B.P. Vem Vem pro swing do J.B.P. Vem Seu golzinho vermelho Todo rebaixado Topado de som É mó até o disfarçar É a gente fazendo amor É a gente fazendo amor E o banco fazendo rei Quê rei Quê rei Quê rei Quê rei É a gente fazendo amor E o banco fazendo rei Quê rei Quê rei Quê rei Quê rei É a gente fazendo amor E o banco fazendo rei Quê rei Vai bebê Vai delícia Vai É a gente fazendo amor E o banco fazendo rei Faz o passe do tiktok pro swing, vai bebê, vai Tá delícia, vai Diz pra mim, diz pra mim, vem E aí bebê, e aí bebê Tu vai me levar pra onde depois esse rolê E aí bebê, e aí bebê Tu vai me levar pra onde depois esse rolê Tu sabe meu gozinho vermelho Todo rebaixado Topado de som É mó até o disfarçado É a gente fazendo amor E o banco fazendo rei Quer rei, quer rei Quer rei, quer rei É a gente fazendo amor E o banco fazendo rei Quer rei, quer rei Quer rei, quer rei É a gente fazendo amor E o banco fazendo rei Quer rei, quer rei O quer rei, quer rei É a gente fazendo amor E o banco fazendo rei Vai, Delícia Rebolação desse swing, vai mãe, vai Faz o passe do tiktok, mãe E o banco fazendo Tinta É a gente fazendo amor